E aí galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, vamos conferir as novidades da próxima semana? Fazer Packing Open? Informações sobre o próximo clube de Icon Múmites. Cara, bem importante para eu desenvolver na próxima semana. Então, vem comigo e vamos fazer tudo isso. Bora lá! Mas antes, é novo por aqui ó. Tá chegando agora? Seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou o Carvalho, aqui a gente tem sempre vídeo nesse estilo. Packing Open, gameplay online, jogando cartinhas da semana e noob aglomal. Então, se você quer assistir mais vídeos como esse, deixa aqui o like, inscreva-se no canal e é isso. Gente ó, é time próximo e vamos nessa. Primeira notificação é informações sobre os 400 milhões de gols. Esse aqui é mais um agradecimento da Konami pela comunidade ter conseguido bater os 400 milhões de gols. E como forma de agradecer, ela adicionou mais um marco, que é o de 500 milhões de gols. E nesses 500 milhões de gols, a gente vai receber mais um Legend grátis. Beleza? Então é isso. Mais um marco. Fechar aqui? Ela já tinha mandado isso aqui na quinta-feira. Agora ela mandou outra vez. Então, tá aqui. Empresários e Match Day. Vamos fechar tudo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Nada de mais. Esse aqui é o evento que eu tava zerando. Cara, vamos ver aqui os técnicos. Eu tô esperando um técnico aqui. Espero que ele tenha vindo pro meu time. Não veio. O cara que eu tô querendo correr atrás é o Russo, velho. Ele não vem nem ferrando pro meu time. Então é isso. Vamos ver. Aqui ó. Os jogadores por E-Football e Points foi embora? Não. Os destaques ainda tá aqui ainda. O Pogba ainda tem dois dias ainda pra ele sumir. Olha, eu tô com 14.700 pontos em futebol. Na semana passada veio o evento do E-Football Open Round 2. E eu não tive tempo de jogar, cara. Infelizmente, não joguei nenhum desafio. Então, aqui. Temos aqui Match Day. Match Day do Arsenal e do Liverpool. É, Arsenal e Liverpool. Ou com o time pré-montado e com o seu time. É isso. Vamos voltar aqui e vamos direto pros PEC Open. E agora, muito importante. Visão geral da semana. Temos a E-Communities do Milan. Cara, isso vai ser bem interessante. Porque aqui eu tenho poucos jogadores. Eu tenho o Maldini e o Van Basten que eu peguei por troca de pontos em futebol. Qual a cartinha você vai querer pegar do Milan? E pode ser que venha ele. É, o R10, cara. Então, temos aí alguns jogadores bem interessantes. Principalmente pra quem não tem. High Card. Temos Izag. Temos Bruxo. Temos Van Basten. Não sei se o Van Basten... Cara, eu acho que o Van Basten que vem o PES 2021, o novo, ele não é tão forte como esse. Que tem na loja de pontos em futebol. Mesmo assim, é o Van Basten, cara. Então, é isso. A semana promete. Então, vem comigo. Vamos fazer PEC Open agora. E empresário. Empresários. Temos aqui Box Draw. Vamos ver aqui essa Box Draw. Ó, tem uns jogadores interessantes. De Bruyne. Harry Kane. Ó. Kanté. Mano, Kanté é brabo, hein, velho. Kanté é brabo demais. É, pra quem tá começando a conta agora, é um Box legal. Empresários. E, cara, o único que eu vou rodar aqui vai ser no Liverpool. É, vai ser no Liverpool. Tô querendo montar o time do Liverpool. Eu já tenho alguns destaques como Icon Moment. Então, eu quero completar agora com destaque. Aí a gente zerar fácil, fácil. Beleza? Então, é isso. Vamos rodar aqui a primeira Samblai que bom. Vamos ver que a gente consegue tirar. Cara, isso aqui eu nem lembro. Quanto que eu ganhei esse aqui? Vamos ver. Ó, Alisson. É Alisson, né? Ah, não. É o Lohi. Alisson, não. Lohi. É isso. Lohi da massa. Vamos fechar aqui, ó. Primeiro que eu pego. Agora, vamos vir aqui. Cara, vou gastar 600 moedas do My Club. Vou gastar 3 aqui no Liverpool e 3 aqui no Master United. Eu quero o Inven. Vamos ver se a gente consegue tirar ele. Beleza? Então, é isso. Vamos aqui, ó. Gastar aqui algumas moedas do My Club. Cara, eu não tenho o Alisson ainda. E nem o Origi. Mano, o Origi eu tô gostando bastante, velho. Toda vez que eu vou jogar com o Liverpool, eu coloco o Origi. Vamos ver. Camisa 11. Salah. Acho que é bem o terceiro Salah que eu pego o destaque, cara. Já tenho muito. Mas não é pouco, cara. Tenho muito Salah. Segunda tentativa, quem vai ver? Lateral esquerdo? Não. Lateral esquerdo eu já tenho. Opa. Ó, esse zagueiro aqui é interessante. Eu não tenho ele ainda. Não. Então, vamos contratar. Mano, manda um goleiro. O goleiro é legal, cara. Não tem um goleiro ainda. E é um goleiro legal. Alisson. Vai. É isso, garoto. Alisson no time. É isso. Mais um pra conta. Mano, nosso time vai ficar forte, velho. O time do Liverpool ali vai ficar bem forte. Vamos nessa. Opa, bola gold. A gente não vai usar de titular, mas é bom pra subir o VL. E zerar cada vez mais rápido. Bom demais. Vamos fechar aqui. Que é o MLG. O cara tem 19 anos e sobe até o nível 51 de... Caraca, que nível. Meu amigo. Já tá aqui em próximo. E agora a gente vai gastar 3 vezes aqui no Zycomont do Master. Master Nike. Cara, eu quero isso daqui, ó. Opa, não, não, não. Isso aqui não. Isso aqui eu já tirei. E vem. É esse daqui. Icon Romance do Master Nike. Folha seca, liderança. O cara é sinistro, velho. Então, eu quero esse. Zagueiro ofensivo. Vamos lá embaixo e vamos apertar no último lateral esquerdo. No caso, esse daqui. Mediu. Medi. É isso. Contratar 100 moedas do MyClub. Normal. É isso. Vamos avançar. Bola prata do Celtic. Mano, a gente tirou várias bolas pratas do Celtic. Se eu quisesse montar o time do Celtic, era bom, hein. Seria quase perfeito. Tá aqui. E vem outra vez. Vamos gastar essas últimas 200 moedas do MyClub. Beleza? Então, é isso. Contratar 100. Normal. É isso. Nada de even. Ó, outro no Celtic. Meu amigo. Contratar 100. Sem abrir a box. Bora lá. Normal. Meu parceiro. Tá aí. O único que a gente tirou daqui foi o Rashford. Era o que a gente mais queria, então. Tá suado. Não me preocupe com isso. Beleza? Vamos ver aqui com quanto que a gente ficou de VL. Vou colocar aqui no Liverpool. E vamos fazer aqui, ó. Um time do Liverpool. 49.4. Mano. É uma força legal. Uma força considerável. Um VL bem alto. Só, cara. Só basta a gente organizar direitinho aqui. E fica muito bom. É isso. Dá de zerar em duas vezes? Eu acho que não. Não dá de zerar em duas vezes. Mas em três. Três vitórias seguidas? Com certeza. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. A próxima semana promete. Quer dizer, de quinta-feira em quinhante. Promete. Legend de grátis. Também box do Milan. Pode vir Izagi. Um super substituto de respeito. Um dos melhores volantes do game. High card. Cara, moleque. É brabo demais. E o bruxo. Não sei. Cara, eu nem lembro quanto que o bruxo pega. Não sei se é 99. 100. Daí uma coisa. Acho que é 99, né? Com o escudo do Milan. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Nos próximos vídeos a gente se vê. E vamos torcer pro bruxo vir. É isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.